Eu subo em cima da mesa, aqui em barulho eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje é de galera Tem dois cheiros e o vento tá novinela A boca fazia, hoje eu faço uma besteira Tem um uísque e coco vazio no celular vendo boleira Brilhante o inferno Toda a mamãe pode ter ninguém mais a saúde Tem um uísque e coco vazio mesmo de atitude Sem liga da merda Ninguém é de perto Toda a mamãe pode ter ninguém mais a saúde Tem um uísque e coco vazio mesmo de atitude Sem liga da merda Sem liga da merda Sem liga da nova vida dela Com o vet do que quer serIS A E até a próxima Com o vet do que quer seris optimal Com o vet do que é Mex 알ás Isso é bom Ninguém é de perto